Tô com fome produção, e aí? Tô com fome produção, e aí? É, como nós andamos no bloco anterior, né? Poucos infelizes sabem o que é melhose, né? Vamos falar agora com a produtora Jaque Ele... Calma, se eu não quero essa melhose Ninguém entende E agora vai você, vai!